É preciso que se tenha uma vontade. Sabe o que é vontade? Há muito tempo atrás, eu era pequeno quando escutei essa história, e essa história nunca mais saiu da minha cabeça. E se você for ver, Brigodini tinha uma... Brigodini não, foi Bachmichem Fulit, e teve uma frase que é o seguinte, em que todos nós acabamos sendo preguiçosos. E é verdade. Olha só, sabe o que é vontade? E eu escutei essa história, foi numa rádio, até naquelas orações que tinham às 6 horas da tarde, não sei se ainda tem mais, e eu escutei uma história de um padre até, muito boa, ele explicando, através de uma analogia, o que é 100% de vontade, o que é o verdadeiro querer. Então, eu vou contar aqui para vocês essa história, é uma história simples, mas mostra para você, será que você está tendo essa vontade que eu vou contar aqui agora? Olha o exemplo bacana. Ele estava contando uma história, presta bem atenção que essa história é bem bacana, muito obrigado aí, 139 pessoas assistindo, sejam todos muito bem-vindos ao canal, a nossa live, espero que estejam gostando do assunto. Então, vamos lá. Ele estava contando a história que certa vez foi uma pessoa que estava se afogando. Ele não sabia nadar e estava se afogando. E aí, cada vez que ele se debatia mais, ele estava se afundando mais. Aí eu pergunto, se coloca no lugar dessa pessoa agora, que está debaixo da água, com falta de ar, doido para poder chegar à superfície, para poder respirar. Será que, nessa hora, ela pensa que tem que pagar as contas do mês seguinte? Ela pensa que, de repente, está triste num relacionamento? Será que, nessa hora, ela vai ficar depressiva? Não. Nessa hora, o que ela tem 100%, o único pensamento que ela tem 100%, a vontade dela 100%, ela está impondo 100% da energia dela, é poder respirar. Aí eu pergunto, será que você está me assistindo? Você tem a mesma vontade dessa pessoa que está querendo emergir para poder respirar? Enquanto você não tiver uma semelhante vontade, que nem essa história que eu estou passando agora para vocês, não tem como se realizar. Então, pare de ficar perdendo tempo em ficar com coisas, tipo, tendo maus pensamentos. Ah, porque o fulano de tal, quem quer construir mesmo, não tem nem tempo para ficar perdendo tempo com isso, para poder ficar julgando os outros. Ah, está vendo? Porque o fulano de tal, é sempre assim, ele sempre age assim. Olha o tempo que você perdeu, você não podia estar usando esse tempo que você está falando, está julgando, para poder construir, para você poder mudar a sua vida? Use esse tempo, como é que eu posso transformar a minha vida? Fala, pergunta para o universo, o que eu posso fazer? o que eu posso criar? Usar a sua criatividade? Quando você estiver perdendo tempo vendo notícias de televisão, ah, porque o desemprego está aumentando, porque a violência está aumentando, porque isso, porque aquilo, porque um monte de besterol que só traga você para baixo, antes de você estar perdendo tempo com isso, por que você não empreende o seu tempo em construir aquilo que você quer? é o que eu te convido aqui. Então, você pode sim, assim como aconteceu comigo, já por diversas vezes, eu dei esse exemplo de ontem, mas teve várias vezes, tá? Você pode sim, através de uma mudança do seu pensamento, através de uma visualização das frequências que tem aqui, que ajuda a você visualizar, a você mentalizar, você pode sim acontecer as coisas que você quer, e muitas vezes de uma forma muito rápida. quem nunca escutou uma história, ah, no mês passado eu estava assistindo televisão, no outro mês eu tinha virado um jogador de futebol, eu estava na seleção. Tem histórias, ah, eu estava tocando baixo, fiz um vídeo, e agora fiz sucesso, eu estava no Rock in Rio. Você escuta essas histórias o tempo todo. Então, se você acha que você, ah, ah, calma aí, eu vou fazer um concurso, porque aí eu vou ter um dinheiro, e esse dinheiro aqui eu vou empreender. Crença. Se você acredita que para fazer aquilo que você quer, precisa fazer esse caminho aqui, precisa dar uma volta, um contorno, vou lá na frente para poder chegar, ao invés de fazer uma reta, assim vai ser. Porque as coisas acontecem da forma como você acredita, na forma que você pensa. Então, o exterior, ele é da forma como você pinta, como eu já falei. O exterior, ele é reflexo da forma como você é. Então, eu convido, eu convido a você que está me assistindo, a você parar, né, e poder pensar de um modo diferente. Poxa, eu vim agindo assim, dessa forma, até hoje, e não tive resultados, né, está na hora de mudar. Chega. Deus, ele deu a capacidade, e agora, pessoal, ultimamente, nesse ano de 2019, as coisas agora estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida do que antigamente. Se você for parar a pensar, se a gente tivesse uma conversa dessa daqui a um tempo atrás, nos anos 90, por exemplo, as coisas pareciam que demoravam mais a acontecer. Agora, o que você pensa, está criando, está vindo muito mais rápido. Então, assim, a oportunidade que você tem de você sair dessa situação que você está, de você construir o que você quer, está vindo de uma maneira muito mais rápida. Se você pudesse, se você fosse ler os comentários aqui a respeito das frequências que são postadas nesse canal, você vai ver que tem um monte de gente, Tiago, eu escutei a frequência, e no dia seguinte, achei 100 reais. Uma pessoa que está me devendo um depositor, você escuta isso o tempo todo. Agora, você escuta a pessoa, eu escutei e não aconteceu nada. Por quê? Por que essa diferença de uma pessoa aconteceu e a outra pessoa não aconteceu? Sistema de crença. Onde não tem frequência para acontecer, não vai acontecer. Ou você age com uma pessoa que, por exemplo, ao clicar num vídeo dela do maior frequência, não precisa ser necessariamente a minha não, de qualquer canal disso aqui. Ah, vamos ver se vai dar resultado. e clica. Já está errado. Então, vamos ver se vai acontecer. Imagine. Imagine o centurião, no exemplo da Bíblia. Ah, eu vou lá no Jesus Cristo e vamos ver se vai curar. Não tem nada a perder, vamos ver. Foi assim que aconteceu? Ou será que quando o centurião foi lá, não foi com 100% de certeza? Não, não precisa nem ir na minha casa. Eu sei que se o homem da autoridade fala só uma frase e está resolvido. Vê se não foi assim. Aí, você vê o comentário aqui, a pessoa clica aqui no vídeo, fala assim, ah, vou testar. Eu já sei que não vai dar resultado. A pessoa tem que fazer as coisas com 100% de certeza. Pessoal, essa regra não fui eu que criei. Se você for ver, analisa o experimento da dupla fenda. Chega aí, depois de terminar a live, chega no YouTube aí. experimento da dupla fenda. Animado. Aí, você vai ver várias animações explicando o que é. E isso é uma coisa que você é observável. Você consegue observar isso. Você consegue enxergar isso. Se você pudesse estar no laboratório para poder você ver, uma hora o elétron se comportando como matéria, outra hora se comportando como onda. Ou você acha que no teu celular, você liga para uma pessoa que está em outro estado, ter um cabo conduzindo a informação até lá. Não, mas para celular vale, né? Para celular vale que é a onda. Mas na hora de construir aquilo que eu quero, não, não vale. O que é isso? A mesma onda que transmite a informação de um celular do estado para outra pessoa, que está transmitindo a informação aqui para vocês através do cabo de internet, que está conectando todos vocês aqui, assim é o teu pensamento. O teu pensamento é onda. Tudo é onda. Tudo é frequência. No seu rádio, como eu falei, você muda lá a sua frequência e você bota lá 99.9, vai tocar 99.9. Não tem como tocar uma outra rádio. Assim é a tua frequência. Então, a pessoa está erivada de crenças, erivada de raiva. Muitas vezes, a pessoa está cheia de dúvida, aquele pensamento ruim, sabe? Ah, isso aqui eu acho que é uma mentira, né? Isso aqui é só mentira. Isso aqui é para ganhar. Lá, está vendo? Mais um cara lá que está querendo ganhar dinheiro. Olha o pensamento da pessoa. como você quer que a pessoa tenha alguma mudança e contiver aquele pensamento? Aí você vê uma pessoa, por exemplo, que age como um menino, assim como Jesus ensinou, para a gente poder ser como as crianças, e seria assim, não, poxa, que bondade. Tem uma frequência aqui que fala de prosperidade, olha só, de transmitir, ganhar o dinheiro no dia seguinte. Isso é uma coisa boa. Eu agradeço. Vou assistir para ver qual é. Sem julgamento zero. Pelo contrário, emanar gratidão por existir aquilo ali. Não está sendo cobrado nada, é gratuito, qualquer um pode assistir. Aí você vai ver que nessas pessoas as coisas acontecem. Eu tive um exemplo, eu já contei aqui na minha própria família mesmo, que escutou, Tiago, eu sem querer dormir, escutei a tal frequência e no dia seguinte aconteceu. Eu fiquei impressionado como aconteceu. aconteceu na minha família e você vê vários relatos aqui. Então, assim, está tudo aí, está gratuito para qualquer um utilizar. Utilize a frequência, mas mudem, tire um pouquinho do ego, tire um pouquinho da raiva, a não ser que você goste de estar onde você está. Se sentir raiva, se destilar raiva nas outras pessoas, se você gosta de estar, de repente, desempregado, odiando, se é gostoso você sentir raiva daquela pessoa, se você gosta do seu status quo, então permaneça, todo mundo tem liberdade e não tem nada de errado com isso, porque todo mundo deve ter o livre-arbítrio de agir e ter a vida como quiser. Agora, se você está insatisfeito e você quer mudar, então começa a mudar como você enxerga o mundo. e você está insatisfeito e você está insatisfeito e você está insatisfeito e você está insatisfeito